Você já ouviu falar sobre anemia falciforme? A doença é crônica, requer cuidados e pela medicina tem cura. Os pacientes são acompanhados nos hemocentros e recebem medicação. Exames para identificar a doença foram incluídos no teste do pezinho, realizado desde os primeiros dias de vida. A anemia falciforme é uma doença genética que passa de pai para filho. O médico Felipe Duarte explica que a enfermidade é causada por alterações na formação das hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos do sangue. As pessoas com anemia falciforme podem apresentar anemia, obviamente, mas tem uma série de outras complicações que eles podem ter. A gente tem algumas complicações agudas e algumas complicações crônicas. Dentro das complicações agudas, a gente tem principalmente as crises de dor, que são frequentes, às vezes precisam de ir para o pronto-atendimento, usar medicamentos fortes para a dor. Eles têm infecções com frequência, eles podem ter o AVC, que é o acidente vascular encefálico, dentre outras. Das complicações crônicas, a gente pode ter disfunção renal, insuficiência renal, eles podem chegar a fazer diálise. A gente tem alterações cardíacas, a gente tem várias complicações a longo prazo para as úlceras de perna. Então, é uma doença complexa, com muitas complicações possíveis. A atriz Vanessa Loren teve o diagnóstico da doença bem pequenininha. Hoje, ela relata como enfrenta os desafios encontrados no dia a dia para conviver bem com a anemia falciforme. Diferente da anemia comum, que é a falta de ferro, nós só sempre custamos o excesso. Então, minha alimentação tem que ser muito bem equilibrada para evitar esse acúmulo, que pode causar uma sobrecarga de ferro em alguns órgãos. Para evitar e ajudar, eu faço consumo de muitos líquidos e também frutas que me trazem benefícios. A atriz conseguiu descobrir cedo por que o diagnóstico é feito logo que a criança está recém-nascida. Isso me ajudou a ter consciência que eu teria que fazer o tratamento se eu quisesse ter uma boa qualidade de vida. Sendo um tratamento com consultas, exames, isso dentro do hospital. E fora do hospital, também tem um tratamento. Que é tomar bastante água, adquirir hábitos saudáveis como exercícios, boa alimentação. Os especialistas explicam que o acompanhamento começa em seguida. Olha, aqui é realizado o teste do pezinho. E, após ser colhido, é encaminhado para Nupad, em Belo Horizonte, para terminar os exames. E, detectando uma anemia falciforme, é entrado em contato imediato com o Hemominas, para fazer todo o acompanhamento da criança. Depois que é descoberto, essas crianças vêm para cá, para a Fundação Hemominas. E a gente faz um acompanhamento clínico e médico, com consultas frequentes. Essas crianças recebem, como é uma doença complexa, tem muitas formas de a gente abordar. Mas, de forma geral, elas recebem antibiótico até os 5 anos de idade, para evitar infecções graves. Elas recebem vitaminas, para ajudar essa medula a produzir o sangue de uma forma mais eficaz. E elas recebem remédio para dor. Dependendo das complicações, a gente pode precisar fazer transfusões com uma certa frequência. Caso essa criança tenha um risco de ter um AVC, elas, às vezes, precisam de receber medicações específicas, que a Secretaria do Estado fornece, ou fazer transfusões com uma frequência de cada 14 dias, a cada 21 dias. Alguns pacientes precisam fazer transfusão sanguínea e encontram dificuldades, já que, com o passar do tempo, a pessoa pode desenvolver anticorpos, o que torna mais difícil encontrar o sangue adequado. Isso aumenta a necessidade de doações. Algumas das crianças com falciformes precisam de transfusão, nem todas. Algumas crianças transfundem várias vezes ao longo da vida, e à medida que a gente vai transfundindo muitas vezes, a gente pode criar alguns anticorpos, que torna essa transfusão mais difícil. Então, quando uma criança recebeu muitas bolsas de sangue ao longo da vida, essa transfusão pode ser mais difícil por causa disso. Então, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de selecionar um sangue mais adequado para essa criança transfundir. E a doação é importante nesse sentido. Quanto mais sangue disponível eu tenho, melhor eu consigo fazer essa seleção e fornecer um sangue mais adequado para esse paciente. Na Fundação Hemominas, os bancos estão em baixa, mas podem ser preenchidos com a ida de doadores no Hemocentro. A Rafaela sabe bem como fazer e vai te ensinar agora. Só levantar do sofá, colocar uma roupinha bonitinha e vir doar, gente, no Centro Hemominas. Se vocês quiserem doar para minha tia, o nome dela é Marieta Venâncio de Oliveira, mas tem muitas outras pessoas que precisam também. E que Deus abençoe a vida de cada um. E que Deus abençoe a vida de cada um.